Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Na manhã de hoje, um corpo foi encontrado no Igarapé do Mindu, no Parque dos Bilhares. O corpo estava preso a uma pedra. Foi a guarda municipal do parque que avisou a polícia militar. Deslocamos o local, constatamos fatos e isolamos o local onde o corpo foi encontrado. Os bombeiros tiveram que entrar na água para retirar a vítima. O local tem acesso complicado. O corpo da mulher foi levado por cerca de 100 metros até o carro do IML. A mulher aparentava ter 35 anos. A polícia civil disse que ainda não é possível definir as causas da morte. Isso só vai ser possível depois de um exame mais detalhado. Ainda hoje pela manhã, outro corpo foi encontrado boiando, mas em Manacapuru, no bairro das Correntezas. Foi de um homem, identificado apenas como Buiu. Ele seria natural de Coari e saiu para comemorar o carnaval no domingo. Ele estava desaparecido. A polícia investiga os casos. Dois assassinatos foram registrados nesta terça-feira aqui na capital. Juscelio Paiva traz as informações. Uma das mortes ocorreu no ramal do Brasileirinho, na zona leste aqui da capital, e vitimou o confeiteiro Wilson Santos Viana, que tinha 25 anos. Segundo informações da polícia civil, a vítima também trabalhava como mototaxista. E ontem à noite, havia pego uma mulher na área da zona leste de Manaus e horas depois já foi encontrado morto lá no ramal do Brasileirinho. Um outro assassinato ocorreu na região da Glória, na zona sul de Manaus, e vitimou um homem de 39 anos, Anildo Ferreira de Azevedo. Ele foi executado com quatro tiros na cabeça, enquanto participava de um bloco de carnaval lá na área da Glória. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o assassinato e a suspeita preliminar é que o crime tenha ocorrido motivado pelo tráfico de drogas naquela área. Porque, segundo a polícia, o Anildo era envolvido com a venda de drogas aqui na capital. Mais um corpo foi encontrado esquartejado na cidade de Deus, zona leste de Manaus, próximo a uma escola. É o segundo caso em menos de uma semana. A repórter Priscila Gama traz os detalhes. É isso mesmo, o corpo foi achado por volta das sete e meia da manhã por moradores aqui da área. A vítima ainda não foi identificada, mas era do sexo masculino. O homem teve o braço direito cortado, a cabeça decapitada e ele estava armazenado em um saco de fibra. Aí eu chamei o rapaz, fomos lá ver, aí ele me seguiu e liguei para a polícia. Você estava chegando para trabalhar quando encontrou o saco? Positivo, chegando no trabalho. Aí nós encontramos, aí foi o que aconteceu, aí começou a chegar a multidão, aí a polícia chegou, foi isso. Você reconheceu a pessoa é daqui da área? Não, não, ele estava sem cabeça, tinha marca de bala na cabeça, furada de faca também, estava bem machucado. Dentro de um saco de fibra? Dentro de um saco de fibra, a metade do corpo coberto em outro saco, por cima dos braços. Segundo a Delegacia de Homicídios e Sequestros, o corpo deve ter sido deixado entre a noite e madrugada. As câmeras de segurança aqui da área devem também ajudar na investigação deste caso. Eu volto com você aí no estúdio. A justiça acatou a denúncia feita pelo Ministério Público do Amazonas envolvendo o ex-governador José Melo e a esposa dele, Edilene Oliveira. Eles foram presos depois da operação Maus Caminhos, que investiga desvios de verbas da saúde do Estado. Os detalhes com o repórter Fred Rocha. A Justiça Federal aceitou a denúncia do MPF e todos os envolvidos na operação Maus Caminhos viraram réus. O ex-governador do Estado, José Melo, os ex-secretários e as duas ex-servidoras da Suzã, Cláudia Gomes e Keitiane Evangelista. Todos vão responder por corrupção e organização criminosa. A ex-primeira-dama do Estado, Edilene Melo, que está presa, vai responder por obstrução à Justiça porque tentou embaraçar a investigação. O grupo que tem como líder Mohamed Mustafa, que inclusive está solto, é acusado de desviar 110 milhões de reais da saúde pública do Estado. Após a notificação, a juíza do caso, Ana Paula Serizawa, deu um prazo de 10 dias para que cada réu apresente sua defesa. Os advogados de José Melo e Edilene Oliveira disseram que vão tentar um habeas corpus para que os dois respondam em liberdade. Eles ainda criticaram a Justiça e disseram que os mesmos motivos que levaram os dois para a cadeia são diferentes dos aceitos na denúncia. Morreu hoje em São Paulo o jornalista e poeta Jorge Tufique Alauso, autor da letra do Hino do Amazonas. Tufique tinha 88 anos de idade, foi membro da Academia Amazonense de Letras e publicou vários livros. Aos 12 anos de idade, o escritor veio para Manaus. Ele fez parte da imprensa aqui da capital e foi um dos fundadores do Clube da Madrugada. Também ocupou a direção da Fundação Cultura do Amazonas. A Igreja Católica abriu hoje a campanha da fraternidade, que este ano quer combater a violência e pedir paz. Aqui em Manaus, a cerimônia de abertura foi realizada na Praça da Matriz, no centro. Meninas da Casa de Apoio Mamãe Margarida disseram não à violência com música. E com dança. A realidade retratada por elas é tão dura que emocionou. Quem parou para assistir não conseguiu conter as lágrimas. O grito de basta foi dado na abertura da campanha da fraternidade, organizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e realizada em todo o país. Todos os anos ela propõe reflexões e dessa vez quer unir todos em uma corrente pela paz. O auge da campanha acontece durante a quaresma, que começou hoje, quarta-feira de cinzas, e só termina no domingo de Páscoa. Mas as reflexões continuam. A corrente chama que é tempo de reflexão, de profundidade. O conteúdo é o tema da campanha da fraternidade, superar a violência. Mas a campanha é muito abrangente, envolve as famílias, a comunidade, a sociedade, vai pelo ano todo. Todos os anos, mais de 30 mil jovens com idade entre 15 e 29 anos são assassinados no país. Por isso a participação deles na corrente pela paz é importante. Cada um de nós em casa, nas relações pessoais, nas nossas famílias, na comunidade, no trabalho, na escola, a gente vai construindo essa cultura de paz, de boa convivência. Quem foi a abertura da campanha da fraternidade, hoje na Praça da Matriz, levou flores brancas e pediu pelo fim da violência. O jovem sofre violência, inúmeros tipos de violência também, não só verbal como física. A abertura da campanha ainda teve uma celebração eucarística. Ela foi comandada pelo arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani. O Boletim Tempo fica por aqui. Uma ótima noite para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho